Olá pessoas, tudo bom com vocês? Olha só que fofo o colar da uma, vocês pediram e eu fiz, e fiz de biscuit que é bem mais fácil de fazer gente, fica super resistente e bem bacaninha, olha só gente, bem parecido mesmo com o colar da uma, quer aprender como se faz? Então bora lá pro passo a passo, mas não esquece, já vai dando like pra nos ajudar na divulgação. Eu vou usar essa massinha que nós já fizemos aqui no canal, se você quiser fazê-la colorida fica mais fácil pra você, é só você aplicar uma tinta dourada que aí vai ficar mais fácil e depois não precisa mais pintar. E aí gente, é só você ainda abrindo a massa e deixando ela com a ponta bem fininha, tá bom gente? E a parte de cima, como eu tô fazendo aqui, bem mais grossa. Essa daqui ficou grande, então eu vou cortar um pedacinho. Você faz a conchinha do tamanho que você achar melhor pra você, tá bom gente? E aí pessoal, é só enrolando pra você ir fazendo uma conchinha ou um caramujo, como você preferir. É bem facinho de fazer. Como eu disse, se você fizer com a massa já colorida, não precisa você tingir depois que você terminar. E aí gente, ela fica assim. Agora é só você fazer as marcações. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês se inspirarem, tá bom? Porque ela branquinha assim não dá pra vocês verem muito as marcações. Mas é bem facinho, é só você ir fazendo com uma faquinha ou algum objeto que dê pra você fazer as marcações. E ir ajeitando ela e depois você deixa secar, pelo menos aí por umas 12 horas, tá bom? Pra poder você pintar. Mas se você já fizer com ela tingida, deixa somente ela secar, tá bom? Olha aí a foto gente. Essa daí já foi feita com a tinta colorida, o que você pode fazer. Essa minha, como tava branquinha, eu pintei ela com esmalte, o dourado e depois passei um glitter por cima. Depois que ela secou, tá bom gente? E ela ficou assim. Agora é só você colocar um cordão ou uma corrente, dourada ou prateada, como você preferir. Depois de 12 horas, ela fica bem sequinha. Mas se você quiser que ela seque rápido, coloca aí por uns 5 minutinhos no micro-ondas que ela fica bem sequinha. E esse foi o resultado final. Vocês gostaram? Querem mais dos descendentes ou da uma mesmo? Então deixem aqui registrado nos comentários. Se vocês gostarem, compartilhem, se inscrevam, dê seus likes. Porque quanto mais likes tiver esse vídeo, mais rápido eu farei outro. Inclusive se vocês quiserem usar apliques da uma, eu farei sim com muito prazer. Eu agradeço muito o carinho de todos vocês. Conheçam as nossas redes sociais, a nossa fanpage, o nosso instagram e também o nosso fã clube. Beijo pessoal e até o próximo vídeo. Tchau! E aí